Fala pessoal, tudo bem? Então, peguei essas duas plantas aqui hoje, costela de Adão, certo? Tão feinha, certo? E a minha ideia é recuperar elas, deixá-las bonitas e a partir daí eu multiplicar e ter várias modas delas. A princípio eu tenho uma senhora, ela vive me pedindo, certo? Para me arrumar uma modinha dessa, porque ela quer ter uma modinha dessa de todo jeito. Ela já comprou uma de uma pessoa e morreu, não deu certo, e ela quer porque quer. Bom, vou fazer uma multa para ela, certo? E aí deve também falar sobre essa tesoura, comprei essa tesoura para a Aline, ajudar ela lá nos trabalhos diários dela, lá no nosso canteiro, no nosso espaço das 11 horas, certo? E espero que ajude ela bastante, mostrar aqui para vocês. que custou R$31,00, certo? A gente já tem lá uma tesoura de poda, na mesma marca, e está levando isso aqui para ela, certo? Eu vou estar tirando umas folhas aqui dessa planta, para fazer com que ela desenvolva mais rápido, essa daqui mesmo está quebrada, essa folhinha aqui está quebrada aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas bem aqui ela está quebrada, então eu quero tirar, certo? Deixar essas duas plantas aí mais bonita, e em breve, né, vou mostrar aqui, ó... Em breve eu quero ter aí algumas mudas dela, bonitas, saudáveis, e começar a comercializar também dessas plantas aqui, ó... Costela de Adão, costela de Eva, logo eu quero ter delas, então está aí, vejo o de Adinha... A tesoura aparentemente parece ser muito boa, ainda mais para ela que vai estar comercializando os galhinhos das 11 horas, Então, para colher lá os galhinhos, né, está enviando, ela está enviando até por correspondência, ela enviou essa semana para São Paulo, para a Sertânia... Enviou para o Rio de Janeiro, e tem outras correspondências para enviar, e creio eu que vai ajudar bastante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, quem tiver alguma dica aí, pode deixar aí nos comentários, fiquem todos com Deus e um forte abraço! E aí